O baile veio abaixo e o teu coração balança Segura esse soco no peito que o castelo está em chamas Ela chegou, tá na minha intenção Na mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Ela fumou, me deu indescrição Mas esse é o Tiogo Lima que vai te fazer visão Noga, 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 na chota pra mim Noga, 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 na chota pra mim Joga na sota pra mim Eu tapo na cara, é só pirayage Até pedi que para Eu sou mágico MC, represento toda hora Mas esse ódio é o bulimã que vai te passar vizinho É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Quebrando de ladinho, pode vir que eu tô facinho Quebrando, 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 quebrando Quebrando de ladinho, pode vir que eu tô facinho Hoje o ZW vai acabar contigo, vai Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda Vamo a vagabuda, virou cada tipo de Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda Vamo a vagabuda, virou cada tipo de Aê, de Deus Caio, manda pra elas Aê, de Deus Caio, manda pra elas Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda, vamo a vagabuda Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda, vamo a vagabuda Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda, vamo a vagabuda Vamo a vagabuda, vamo a vagabuda, vamo a vagabuda